Hey censuradas! 2020 está chegando ao fim e eu já tô em clima de Natal, por isso hoje eu decidi revelar para vocês uma lista de filmes que retratam esse feriado tão queridinho no mundo inteiro. Assim vocês podem ter um Natal super colorido, assistindo a histórias de amor de aquecer o coração depois de um ano tão caótico. Ah, e eles são super lançamentos, tá? E aí, te parece uma boa ideia? Se sim, já deixe o seu like e vem comigo! O primeiro filme do dia, com lançamento em 22 de novembro, acompanha a saga de dois maridos, Brandon e Jake, que estão à espera de uma ligação super importante a respeito da adoção do seu primeiro filho. Enquanto isso, eles vão passar o feriado de Natal com a família do Brandon, que não mede esforços para recriar a casa de Natal perfeita e fazer uma festa inesquecível para todos. Olha, essa comemoração tá parecendo promissora, viu? Com o nome de The Christmas House, esse é um filme do canal Hallmark. Poucos dias depois, em 25 de novembro, já somos presenteados com mais uma estreia LGBT, só que dessa vez, bem sapatão. Um filme que eu já indiquei aqui no canal há muito tempo, mesmo antes de ele ser divulgado, e que já é super queridinho por vocês, chamado Happiest Season, que em português seria a temporada mais feliz. O longa patragem da Rolu traz Kristen Stewart como uma das protagonistas e gira em torno de um casal lésbico que está indo passar o feriado de Natal na casa da família de uma delas, até que elas percebem que não estão na mesma página do relacionamento. Porque enquanto uma tá super animada pra fazer um pedido de casamento, a outra revela que ainda não se assumiu pra família. Que situação, hein? Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa. Se você tá gostando das dicas de hoje e quer receber mais vídeos como esse, com várias dicas LGBTs, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda semana eu trago três vídeos novos, sem falta, com muita dica LGBT e de viagem. De cultura, de turismo queer, enfim, eu acho que você vai adorar. E olha, tem muita coisa boa vindo por aí, tá? Agora vai, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Não vai levar nem cinco minutos e vai valer muito a pena. Chegou a hora da estreia mais demorada. Só vai chegar às telas em 12 de dezembro. E será o primeiro filme da Lifetime de Natal com protagonistas LGBTs. A história segue um advogado navarquino que, ao voltar pra casa em Milwaukee, pras comemorações de Natal com a sua família, descobre que a sua mãe armou tudo pra juntar ele com o seu crush de colégio. O Patrick pode ser o homem perfeito pra ele. Que mãe maravilhosa, gente. Entretanto, o destino é uma coisa louca, né? Enquanto os dois estão se aproximando cada vez mais e super dando certo, surge uma oportunidade pra Hugo trabalhar em Londres. O que vai por à prova esse relacionamento novo deles, né? Mas não é só isso. Esse filme também tem pontos bem interessantes, como, por exemplo, o fato de haver bastante representatividade também nos bastidores. Afinal, ele é escrito e dirigido por pessoas LGBTs, além de estar em parceria com a Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, uma ONG que visa promover narrativas LGBT+, no cinema, e garantir uma representação precisa desses personagens. Incrível, né? Uma curiosidade é que o casal gay protagonista é casado na vida real. Ah, que lindos! Se você se interessou por esse filme, anota aí o nome dele, The Christmas Setup. Pra finalizar, temos um bônus da Netflix. Se trata de uma comédia romântica natalina do ano passado, que apesar de não ser especificamente do vale, possui uma história de amor LGBT muito linda na sua trama secundária, e o melhor de tudo, tem um final feliz. Este filme se chama Let It Know, e é uma adaptação de um livro de 2008 que não tinha casal lésbico. Pois é, ele foi criado especialmente pra nos representar na telinha. Eu não vou entrar em detalhes sobre o filme, porque é simplesmente um clichêzinho de Natal super leve e tranquilo de assistir. Então, vão lá e aproveitem. Bom, censuradas! Eu espero que o vídeo de hoje tenha deixado vocês felizes em ver um Natal mais inclusivo, com histórias de amor que nos representam, e com finais que possam nos trazer esperança. Antes de ir embora, me conta aqui nos comentários qual desses filmes de hoje vai fazer parte do seu Natal. Agora eu vou ficando por aqui, mas vocês podem me acompanhar lá no Instagram, onde eu deixo vários conteúdos extras. Além disso, se você quiser receber vídeos exclusivos e dicas por escrito, dentre outros benefícios, eu te convido a clicar no botão e fazer parte do meu clube de canais, se tornar membro aqui dos Censuradas. Clique lá e descubra as vantagens. Um beijo!